Você vê esse meu jeito de pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso, eu não sou nada Vejo anis e serpentes, mas em casos de amor Sou carente, sou tão frágil, sou um eterno sonhador Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo Mas o vejo em sua vesta, mas sozinho não consigo Digo coisas que eu não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente seu amigo Cada vez eu sinto um beijo seu na minha face Obrigado por assistir! Tchau! Tchau!